O que são ETFs de criptomoedas? O vídeo nem começou e você já quer sair correndo? Que isso, fica aqui, calmo, tranquilo e sereno, pois vou explicar pra você de forma muito simples o que é o tal do ETF de criptomoedas. Pra começar, vamos entender o que é ETF, ou Exchange Traded Funds. ETFs são fundos de investimentos negociados nas bolsas de valores. Como se fosse uma ação, mas que buscam replicar o resultado de algum índice do mercado. Ou seja, o patrimônio de diversos investidores é reunido pra investir em ativos que ofereçam um desempenho similar a determinado índice. A diferença é que o investidor não precisa comprar todos os ativos, só o papel do ETF. No Brasil, por exemplo, temos o ETF Bova11, que busca replicar o Ibovespa, o principal índice do mercado brasileiro. Agora que já sabemos o que é um ETF, vamos entender o que é um ETF de criptomoedas. Bom, se um ETF é um fundo que busca replicar índices do mercado, os ETFs de cripto são fundos que replicam índices de criptomoedas. Um exemplo de índice de cripto é o Nasdaq Cripto Index, que reúne com diferentes pesos as oito principais moedas digitais no mundo. Por sua vez, o Hash11, o primeiro ETF de cripto negociado no Brasil, busca justamente replicar os resultados do NCI, o Nasdaq Cripto Index. Para investir é muito fácil. Basta abrir uma conta em uma corretora e comprar o ETF pelo Home Broker. Na Genial, você também pode comprar um ETF de cripto pelo Bolsa Fácil, uma ferramenta de compra e venda dentro do nosso aplicativo, que permite transações em pouquíssimos passos, sem complicação. Antes de investir em um ETF de cripto, é preciso saber que este é um investimento para perfis arrojados, ou seja, para quem está disposto a assumir mais riscos. Também é preciso estar atento aos índices de ETF. Alguns focam no desempenho de uma única moeda, como o Bitcoin ou o Ethereum. Ou seja, a volatilidade desse ETF pode ser maior porque o investimento é concentrado. Os ETFs cobram uma taxa de administração incluída no seu preço. Aqui na Genial, nós não cobramos taxa de corretagem nem de custódia. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial para receber notificações sobre mais conteúdos como este.